Fala galera do canal Arreda WFG bom no vídeo de hoje vou trazer para vocês um draft aqui no canal obviamente não Fifa 19 mas tem um aplicativo aqui que é o Pace Beats vai tá aqui na descrição para você baixar vamos tá fazendo aqui um foot draft grátis né porque single player mas se você quiser continuar vendo vídeos de draft aqui no canal você tem que deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações está certo então vamos lá entrando no draft primeiro vou escolher essa formação a melhor formação que vou para dar um link melhor essa aqui 352 são os capitães Boa Davi Silva Cristiano Ronaldo Pepe Fabinho e Noia obviamente Cristiano Ronaldo é o meu parceiro e a Gospas quem Bapê para ele tá nós entreguei um entrosamento mas vamos pegar ok né o meio central meio capo central caiu nível hein caiu nível ninguém ninguém que maior entrosamento com ninguém só esse cara aqui vai dar lá com Cristiano Ronaldo então pega aí meia esquerda vai ver futuras estrelas e nós chega para cá e dentro de um é só porque eles quer dizer e para eles policite quaresma Mbappé tava nada quaresma nada policite não vai mas Volantes Caiu o nível, hein De novo Vamos pegar o Hernandes Carquinha desatualizado nele Modric É, amigão Isso mesmo Vai ser Modric, pera aí Agora você pera aí também, hein Ele não vai dar trascimento com ninguém Vai ser que sou o Polo Bar Os zagueiros, vamos lá Thiago Silva, Van Dijk, Colibali Para aí, Berili Vai, deixa eu ver Van Dijk, troca ali por lá Colibali, né Colibali Zagueiro lá de cá Perinca Ceres Heavy Maguire Zagueiro central Só vem o Boss A gente pega O Maior Over Pode ser Vai, vai, pode ser Danilo aqui Boleirão Derrea, Oblak, Lafon, Lafon Queria eu que fosse Lafon Por todas as estrias, mas É, vai dar entrosamento É, vai dar entrosamento Vai dar entrosamento só com Maguire Oblak com ninguém Buffon com ninguém Dona Arumã Ó, Dona Arumã vai dar com mais Eita Mas o Lafon É, vai dar com o quê? Lafon, então Pegamos Vamos ver que a gente tem que trocar Os dois zagueiros, né Maguire e Danilo Pegamos melhores Alguém pro lugar do Hernandes E alguém pro lugar do Xecar O resto do time tá tudo ok Começava pro último reserva Rio Menas Um tititi Biribibarabá Espera aqui O Lafon É, o Lafon Acho que ele é francês É Um titi Ah, certinho Lafon é francês Então nós troca aqui já Que já dá um linkzinho Biribibarabá Vamos lá Outro aqui Ignac Zardes Jonas Maior over É o Jonas Então bora de Jonas Bora o goleiro reserva Iiii Apavorei 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 Podia ter esperado Vai o Jaume Da Ligas Douglas Costa Bentancur O som Mbappé Tote Mbappé Tote Já vem a futura estrelazulenta cor Obviamente Mbappé Ó Já dá um linkzinho a mais Ali com o tititi Ah, garoto Vamos lá Vem campo Igual aí Levantou Dois Dois Tote Dois Tote Sérgio Ramos Você É o escolhido Rapaz Vem Tote Militão Três Três Tote Três Tote Três Tote Van Dijk Van Dijk Meu Deus Tô pouco mexendo pro goleiro Vai dar um entrosamento Tô pouco mexendo Van Dijk Não pegou van Naquela hora Agora ele veio O Tote Tá Aqui só veio o boss Né A cartinha é boss Tá Então a gente pega o Cajubi Aqui Noventa de Classificação Vê se não cai Tá Aqui Casemiro Moleque doido Pera aí Vamos lá Casemiro Onde é que ele entrar No lugar do Hernani Certinho É O Casemiro Casemiro Aí Já tem uma ideia Tenho uma ideia Casemiro Casemiro Tecno de Hernani Troca Cai Em trozamento Mas Tem que cair Não sei Se tem quatro É Melhor deixar aqui Deixa eu pôr aqui Parei de gravar Só Alguém Pôr lugar Do cheque Agora Né Totei aqui Vamos pegar Esse aqui Alba Mussa Som Só vi atacante Agora né Vamos pegar o som Que eu já tenho Um planinho pra ele Desculpa Cristiano Você vai ter que ficar Comendo o banco Subiu? É Subiu Em trozamento Cristiano Vai ter que comer banco Vai lá Coquelan Toma aspartei Pela Toma aspartei Deixa aqui Deixa aqui Biribi Baraba Pareja Davis Veio lateral E eu não tô precisando Veio zagueiro E eu também não tô precisando de zagueiro Isso vai que tá top Pegar esse capo aqui Pra ele encapar Os jogadores Benatia Hakimi Piquê Piquê O palmecano Futuras Estrelas Peraí Van Dyke Você vai ter que ficar no banco É Van Dyke Você vai ter que ficar no banco Comer no banco Piquê Sai Van Dyke O Van Dyke O Van Dyke Vai comer banco 76 Precisava de alguém Peraí Cai em trozamento Cai em trozamento E classificação Peraí Sobe um de classificação E cai um de em trozamento O que é que faz Nome desse Né Tem ninguém Pra jogar na posição Peraí Pouco baixo Joga lá Sobe até em trozamento Só que É Moleque Moleque Sou um gênio Sou um gênio Peraí Que eu vou arrumar Entrosamento aqui Já já Nós a gente volta Bom galera Eu não mudei muita coisa não Na verdade eu mudei Só Tirei o Cliver E coloquei aquele Caube Que dá um de em trozamento Com o Casemiro A situação final Ficou com o Lafon O Titi Piquê E Sérgio Ramos Meia direita Tem o Mbappé A volância Tem Thomas Parto Tem o Casemiro Meia esquerda O Cajube Meio central Meio avançado É o Pobá Os atacantes São Kane E som Finalizou 90 De 2 De entrosamento 90 De classificação 182 Não ficou tão ruim não 3 Tots Né 5 Ligas No time No time Principal É Nada mal Só tirar uma foto Que eu vou Posteridade Bora Agora sim Bom Se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho Vai receber todas as notificações Se você quiser outro vídeo de teste Né Bom Esse foi o vídeo Valeu Falou Fui 1 2 2 3 3 2 2 3 Amém.